Entendo a fotografia como um veículo para transportar ideias. Procura, por isso, produzir imagens de grande impacto para despertar a atenção do leitor. Entre mais de 100 distinções, André Botto foi fotógrafo europeu do ano 2010. Vamos saber como olha o mundo. Bom dia a todos. Bom dia, Leiria. É verdade, o meu nome é André Botto e sou fotógrafo. Essa coisa estranha que tem nome de hobby, mas que até pode ser uma atividade o tempo inteiro, a 120%, como é o meu caso. Ora bem, eu tento fazer algo de diferente ou de menos comum, por vezes fora do normal, e já tive até um professor que me apelidou de anormal. E chamava-me isto quando tinha que fazer. A apresentação pública em que eu estava perto. Ok, é um elogio e consigo entender isso perfeitamente como um elogio e provavelmente é o melhor que me podem chamar, precisamente quando, para mim, e esta é a minha forma de ver, nós em quase qualquer área, mas principalmente nas artes, devemos ter a necessidade de fazer algo de diferente ou de menos comum, se queremos entrar no mercado, ter o nosso próprio espaço, o nosso próprio estilo e sermos reconhecidos por fazer algo de menos comum. Ora bem, a diferenciação é algo que, para mim, é muito importante. E foi dessa forma que eu consegui entrar, entre aspas, no mercado, e se calhar é isso que me traz aqui. E acho que muitas vezes é necessário ver o mundo que nos rodeia, ter uma percepção daquilo que está à volta de nós um pouco diferente do normal. É preciso, isto é uma palavra gigantesca, mas recontextualizar, ou seja, reinterpretar o mundo e aquilo que nós temos à nossa volta. Porque, muitas vezes, nós olhamos aquilo que nos rodeia e nós estamos a olhar, mas não estamos a ver. E, muitas vezes, simples objetos que nós encontramos à volta, se sofrerem uma alteração e uma recontextualização, podem dar origem a imagens de impacto e, simplesmente, com um objeto, uma garrafa, uma qualquer coisa que está próximo de nós. Portanto, este conjunto de imagens são imagens que pode-se dizer que são imagens comerciais. Há sempre uma ideia por trás. São imagens com... São muito simples, ideias muito simples. Há sempre uma ideia por trás de cada imagem. E tem uma leitura relativamente rápida. Portanto, isto pode ser uma forma diferente de nós interpretarmos e de olharmos para aquilo que nos rodeia, tentando ver, normalmente, um pouco mais ou tentar ver algo que, normalmente, as pessoas não costumam a ver. Ou seja, tentar estar atento às pormenores. Ora, este sou eu e a minha cobra. Este não, não sou eu. Surrealismo. Eu tenho um projeto, provavelmente é o projeto mais importante da minha vida até agora e ainda tenho uma vida relativamente curta. Espero fazer mais alguma coisa de importante. É o surrealismo. Portanto, vocês vão ver um conjunto de imagens relativamente estranhas ou menos comuns a partir daqui. Mas eu acho que nós, como bichos humanos que somos, e gosto de dizer que nós somos bichos porque às vezes somos mesmo estranhos, somos uma espécie de conjunto de experiências vividas e isso reflete-se não só em nós como pessoas, mas também naquilo que nós fazemos, naquilo que nós produzimos. E, se calhar, enquanto artistas, isso ainda se reflete mais. Portanto, se calhar, entrasse a dizer um pouco que eu, antes de chegar à fotografia, já tinha uma ligação forte às artes. Desenhava bastante. Portanto, aquilo que me influenciou, basicamente, foram três autores. Pode-se dizer que são surrealistas. São eles o Salvador Dalí, René Magritte e, principalmente, Mauritius Cornelius Escher. Tem um nome estranho, mas é vulgarmente conhecido como Escher. Portanto, todos eles criavam os seus próprios mundos, muitas vezes com base em ilusão de óptica, levavam-nos para o mundo dos sonhos, envolviam-nos numa atmosfera surrealista. Eu acho que é relativamente simples nós, como bichos humanos, gostarmos do surrealismo e deixarmos-nos envolver pelo surrealismo, porque, provavelmente, nós, desde sempre, quisemos atingir o impossível, quisemos atingir a perfeição, queríamos algo que não nos era fácil conquistar. Portanto, desde há muito tempo para cá, o homem olhava o céu, viu os passarinhos e pensava um dia estar à mesma altura que os passarinhos. Muitos anos mais tarde surgiram os primeiros protótipos de alguma coisa que, uns anos mais tarde, novamente, veio-se a tornar o primeiro avião. E hoje, o que é que acontece? Temos o homem a conseguir voar à mesma altura dos pássaros e muito mais alto. Portanto, esta história aconteceu também comigo e este desejo de superação, este desejo de atingir ou produzir o impossível foi o que me motivou a fazer este projeto, este trabalho, que parece ser um pouco estranho, mas que, se calhar, começa a ganhar algum sentido depois de eu explicar um pouco aquilo que me trouxe e que me fez chegar até aqui. Portanto, parte de tudo, nasce tudo a partir de uma ideia base que tem por base o surrealismo e o nome do projeto é mesmo esse, surrealismo. E, para mostrar um bocadinho a forma de como isto tudo acontece, o processo é relativamente simples e tudo começa com o nada, e o nada costuma ser uma imagem em branco e, depois, este é o início da construção. Portanto, isto é tudo feito em Photoshop. Recorte de imagem, fundo, céu, coloração, umas névoas para dar ambiente, uma rocha ou equivalente para o primeiro plano, outra, inverter, é sempre importante, fundir, outra inversão. Portanto, nós, às vezes, sem andarmos por isso e estamos praticamente todos os dias a inverter, nem que seja a forma de pensar a tentar fazer algo diferente. Ok, um castelo, recortar o castelo, distorcer, colocar no local certo, ajustar tons e imagem final. Portanto, este é basicamente o processo, não é tão rápido como aqui parece, normalmente demora uns diazinhos a conseguir fazer a imagem, ainda demora mais tempo a pensar antes de fazer para que seja possível realizar algo que normalmente nós não vemos na realidade. Portanto, este é o meu mundo, este é o mundo que me interessa representar e é aquilo que gosto de fazer para tentar colocar os outros a sonhar comigo. Ok, seguindo a mesma linha de trabalho, tenho um projeto mais recente sobre Lisboa e basicamente a forma de representação é a mesma. Aqui eu utilizo apenas monumentos de Lisboa e normalmente estes monumentos estão no local onde habitualmente os podemos ver na realidade. Algumas vezes, como nesta imagem, nós podemos ter na mesma imagem a visão de dentro e de fora do mesmo monumento, o que normalmente não vemos. Isto pode ter uma aplicação, provavelmente, para fotografia publicitária, mas é o mesmo estilo, a mesma linha de pensamento adaptada a Lisboa, especificamente. Ora bem, desde algum tempo a esta parte, o meu trabalho foi visto como sendo algo muito complexo, porque havia bastante fotomontagem, bastante trabalho feito em Photoshop, as próprias composições eram muito cheias de elementos, nós tínhamos muitos pormenores para ver, muitos pormenores para ler, e então surgiu a necessidade de criar alguma coisa que fosse mais simples, com menos fotomontagem, com uma leitura mágica, e então criei um projeto, também este é um projeto mais recente, que é com base numa nuvem, com base nesta nuvem e sempre nesta nuvem. Portanto, mais uma vez, trata-se de recontextualizar e tentar olhar o mundo que nos rodeia de uma forma diferente, tentar atingir, por vezes, o efeito de surpresa, tentar fazer com que, quando os outros olham para mim, a imagem nossa, fiquem a pensar, epá, este gajo é maluco, como é que ele conseguiu lembrar-te de uma coisa destas? Portanto, quando os outros pensam isso de mim, eu estou-me aqui alto ao apelidar de maluco, mas quando os outros pensam isso de meu trabalho, provavelmente, é porque estou no caminho certo e é porque estou a conseguir fazer alguma coisa que realmente se destaca em relação ao que já existe. Portanto, isso é uma coisa que me agrada e que me faz feliz, quando alguém pensa esse tipo de coisa sobre mim e sobre o meu trabalho. este é o meu tributo a Magritte, em que utilizava muito este tipo de representação com o senhor e o chapéu, é típico. Portanto, trata-se de apenas reinterpretar aquilo que encontramos à nossa volta. Qualquer objeto pode facilmente mostrar algo que nós não veríamos habitualmente se nós atribuirmos àquele objeto uma função diferente para a qual o objeto foi criado à partida. Mas este projeto ainda era muito complexo e quis atingir algo ainda mais simples. Ainda mais simples e sem fotomontagem absolutamente nenhuma. e então criei um projeto ao qual eu chamo projeto de papel. E então é um projeto totalmente feito com papel, uma pequena tira de papel. E é um projeto, este talvez seja quase o extremo da simplicidade, pelo menos em relação àquilo que eu já fiz até hoje, em que trata-se de agarrar num objeto e mostrar aquilo que de melhor esse objeto tem para nos mostrar. Portanto, uma simples folha de papel, uma simples folha de papel, que é algo que nós conhecemos como um objeto que serve para escrever, ler, fazer uma bola e colocar no lixo, pode ser algo que, reinterpretado e visto de uma forma diferente, assim o espero eu, possa gerar imagens agradáveis. E esse efeito agradável aqui consegue-se pela presença de muitas linhas e muitas linhas curvas. O que lançam em nós experimentam algo agradável de ver. portanto, gosto muito do desafio de agarrar num simples objeto e tentar mostrar o melhor desse objeto. Portanto, isto é uma coisa relativamente simples de fazer, foi agarrar num objeto, colocá-lo em cima da mesa, câmara fotográfica, tripé e tempo. Portanto, quando estás verde na rua, o fotógrafo não é obrigado a ficar em casa a dormir. Ok, vou-vos mostrar para terminar um pequeno vídeo, e o vídeo que eu vos vou mostrar é uma coisa que normalmente quem faz o meu tipo de trabalho não mostra, apenas mostram normalmente o resultado final, o resultado final e o resultado final. Eu, por acaso, gosto de mostrar o processo de construção e como acontece tudo isto. Principalmente, para mim, hoje, é o que me dá mais gozo ver é aquilo que vou mostrar agora, que é simplesmente um vídeo de isto tudo que aqui está a acontecer em ritmo acelerado no Photoshop. Vamos ver, então. You can't stop it. 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 Portanto... Obrigado. Tudo é possível se invertermos. Este é o meu trabalho. Estou aí. Facebook, YouTube, Vimeo. Obrigado a todos. Espero que os tenham inspirado. Obrigado. Até breve. Obrigado. 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 Obrigado.